Intercine, ligue agora e escolha o filme de amanhã, para ver, um homem que perdeu a memória, tendo que reaprender a amar sua própria família. Uma segunda chance, com Harrison Ford e Annette Bening, ligue 08709011. Ou para ver, um especialista na arte de matar, arriscando a pele, na mira de uma perigosa organização. Do Plano Gwynn é o atirador de elite, ligue 08709012, ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã, depois do programa do jogo em Intercine.